Fala galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo nesta quinta-feira para mais uma edição do Todd News. E eu quero começar esse vídeo falando sobre Neymar. O brasileiro começou muito bem a temporada pelo Paris Saint-Germain e muito já se fala sobre a Copa do Mundo do Catar, onde o atacante chega como o principal nome do Brasil na competição. Ronaldo Fenômeno resolveu falar sobre o assunto em evento da XP, onde pediu para que Neymar se foque apenas nos temas dentro de campo, ao falar o seguinte. O Neymar tem que deixar o extracampo completamente de lado para que ele possa deixar tudo em campo. Ele é um craque, talvez um dos maiores da história do futebol brasileiro. Se o Neymar estiver 100% fisicamente e focado, nessa Copa do Mundo vamos ter muita chance de trazer o caneco. Por isso, a gente torce tanto para que o Neymar segure no extracampo, para a gente chegar no Catar e ter a união do povo brasileiro. Talvez esse futebol tenha a força de unir o povo brasileiro para comemorar alguma coisa. Eu concordo com o Ronaldo, Neymar tem que deixar o extracampo, deixar longe, cara. Se foca realmente dentro das quatro linhas. Já começou muito bem a temporada. Se continuar assim, com certeza, Neymar vai chegar muito bem para a Copa do Mundo, tá? Agora eu quero saber para você, deixa a sua opinião, tá? O que você achou aí da fala do Ronaldo? Você concorda? E aproveita também para falar, na sua opinião, quem que é a seleção que chega mais forte para a Copa do Mundo? Quem que é a favorita a levantar o caneco lá no Catar? Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa importante. Vamos ver o que aconteceu ontem na Libertadores e também na Sul-Americana. Deverson tem time novo. Vou te falar sobre o goleiro Agustin Rossi, que é alvo do Flamengo. Vamos conversar também sobre o Chelsea, que acertou a compra de Mark Cucurella e já está atrás de atacante da equipe do Barcelona. O vídeo está muito bom. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Pelas quartas de final da Sul-Americana, o São Paulo venceu ontem o Ceará por 1x0 lá no Morumbi, com esse belo gol de Nicão no segundo tempo. Caleri ainda pôde ampliar o placar, mas perdeu esse pênalti. O resultado mantém o São Paulo invicto na competição e acaba com a campanha do Vozão, que estava 100%. Na próxima quarta, eles se enfrentam lá no Castelão, onde o time de Rogério Senna joga por um empate para avançar às semifinais. Lá no Mineirão, tivemos quartas de final da Libertadores, onde o Atlético Mineiro, desde o começo, pressionou muito a equipe do Palmeiras e foi abrir o placar no segundo tempo com o Hulk de pênalti. Depois, Keno cruzou e Murilo marcou contra, ampliando a vantagem para 2x0. O time de Abel Ferreira não desistiu e foi atrás do resultado. Scarpa bateu uma falta na trave e Murilo diminuiu no rebote. E no finalzinho do jogo, Danilo deixou tudo igual. Assim, a partida terminou em 2x2 e tudo segue aberto para o jogo de volta lá no Allianz Parque na semana que vem. Eu quero saber, na sua opinião, quem passa das quartas de final da Sul-Americana e também da Libertadores? São Paulo ou Ceará, Palmeiras ou Atlético Mineiro? Comenta aí! Davidson está muito perto de ser anunciado como o novo reforço do Cuiabá. Inclusive, ontem ele já estava na cidade para passar pelos exames médicos e assinar o seu contrato. O jogador estava livre no mercado desde que deixou Palmeiras no início de julho e, por isso, chegará sem custos. A sua última partida oficial foi no dia 20 de março contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Paulista. Outro que também chega lá é o lateral Sid Clay, ex-Corinthians, e que estava na Grécia. Inclusive, já vazou foto dele vestindo a camisa do clube. O Davidson já estava negociando com o Bahia e, inclusive, estava bem perto de se tornar reforço lá, tá? Mas aí chegou a proposta do Cuiabá, que era a melhor em termos financeiros e, por isso, ele decidiu ir para o Dourado. O goleiro Agustin Rossi é alvo do Flamengo, que pode tentar contratá-lo junto ao Boca Juniors nessa janela ou esperar ano que vem para que ele assine um pré-contrato e chegue de graça. O goleiro recebeu uma proposta de renovação do clube argentino e, em entrevista à Tikesports, o empresário do jogador, aproveitou para criticar bastante o Boca pela falta de reconhecimento dado ao goleiro, onde ele revelou que Rossi ganhou um salário mensal de apenas R$ 59 mil. A ideia do Flamengo é contratá-lo para o lugar de Diego Alves, que vai deixar o time no fim do ano. O Flamengo está observando bem de perto essa situação do Agustin Rossi, principalmente porque o empresário dele também revelou que caso não renove o contrato com o Boca Juniors, o que não vai acontecer, né? Ainda mais com essa proposta, ele será afastado do elenco e não deve jogar mais até o fim do contrato, que é em junho do ano que vem, tá? Toda essa confusão ainda não foi resolvida. Não se sabe se Rossi realmente vai ser afastado ou não do Boca. Mas o empresário já avisou que desse jeito não assina a renovação e possivelmente ele pode se tornar reforçado do Flamengo ano que vem. Vasco anunciou ontem a contratação de Fábio Gomes, que chega do Atlético Mineiro por empréstimo até novembro desse ano. Ele já iniciou os treinos com o clube na tarde de ontem e espera no que os Maltino conseguiram uma boa sequência de jogos. Pelo galo, ele acabou perdendo seu espaço, ainda mais com as novas contratações feitas nessa atual janela. Fábio então agora vira o terceiro reforço do Vasco nessa atual janela após o clube já anunciar Alexei Cheira e Paulo Vitor. Agora eu já aproveito pra te pedir aquela moralzinha. Tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, tá esperando o quê? Martela o botão do joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando for sair algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Lá no Insta, todo dia rola muito conteúdo do futebol, vai lá me seguir, tá? E agora, bora dar aquele nosso rolezinho pela Europa. Aubameyang pode acabar voltando à Premier League para ser o substituto de Lukaku no Chelsea. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os Blues já iniciaram as negociações com o Barcelona que topam negociar o atacante porque com isso eles conseguiriam abrir espaço na folha salarial para escrever os novos reforços. As conversas com o agente do Gamonês já começaram, já que Aubameyang, por sua vez, Também vê com bons olhos uma mudança de Ares Pois se sentiu um pouco esquecido pelo clube Com a contratação de Lewandowski E acredita que vai acabar perdendo seu espaço Agora quem está fechado com o Chelsea É o lateral esquerdo Mark Cucurella Os Blues venceram a briga com o City pelo espanhol E acertaram a sua compra junto ao Brighton Por 60 milhões de euros Cucurella já está em Londres Onde hoje passa pelos exames médicos Assinará contrato e depois será anunciado pelo clube Para completar, o Chelsea ofereceu 70 milhões de euros Pelo zagueiro Wesley Fofaná Porém o Leicester City recusou E informou que ele não está à venda Essa informação é do jornal L'Equipe E foi confirmada por Fabrizio Romano O Chelsea está doido atrás de mais do zagueiro Depois que já contratou o Khalidou Koulibaly Tentou o Julio esconder, tentou o Matais Delic E não conseguiu Agora o alvo da vez é o Wesley Fofaná E a equipe do Chelsea cogita agora Aumentar a sua oferta para uns 75 milhões Podendo chegar até 80, tá? As conversas continuam E nos próximos dias é esperado Uma nova oferta dos Blues Eu quero saber a sua opinião em relação A Alba Menang no Chelsea Wesley Fofaná E também em relação a nova compra 60 milhões de euros Por Mark Cucurella Comenta aí Alex Telles ontem mesmo já desembarcou na Espanha Para se tornar jogador do Sevilha O brasileiro hoje passa pelos exames médicos do novo clube E já vai assinar um contrato de empréstimo Por apenas uma temporada Assim ele se torna a segunda contratação do Sevilha Onde o primeiro reforço foi o brasileiro Marcão Que foi comprado por 12 milhões de euros Junto ao Galatasaray O próximo alvo do Sevilha Agora é o zagueiro Tilo Keter Do Paris Saint-Germain E as conversas já começaram Para sondar a possibilidade do negócio Juventus ontem acertou os termos pessoais Com o Leandro Paredes Para que ele seja o novo reforço do clube E agora a Vera Senhora já negocia Com o Paris Saint-Germain Em busca de um acordo pela venda Essa informação é do jornalista Gianluca Di Márcio Paredes está fora dos planos de Gautier No time francês E ele pode ser negociado Por 15 milhões de euros A Juventus também entrou na briga com o Napoli Por Gianluca Raspadori E já pediu ao Sassuolo Que aguarde um pouco Para que eles apresentem também uma proposta Completou o jornalista italiano A Juventus está acertando aí A saída do Arthur Melo Que não faz parte dos planos De Massimiliano Alegre E Leandro Paredes Já tem tudo certo, tá? Não deve ter dificuldade nenhuma Pela compra, né? Já que o Paris Saint-Germain também quer negociar o Leandro Paredes Aliás, o PSG está se livrando de um monte de mil campistas, né? Nesses próximos dias O Hinaldo vai para Roma O Gueye deve voltar para a equipe do Everton E o Leandro Paredes deve parar na Juventus Eric Tenhag quer se reunir com o Hakim Ziyech Com o qual já trabalhou no Ajax entre 2017 e 2020 Essa informação é do jornalista francês Nabil Djeli O técnico já teria indicado o nome do marroquino Aos Diabos Vermelhos E considera sua chegada uma das prioridades na janela Porém, o clube ainda tem dúvidas se vale a pena investir nele Já que Ziyech não conseguiu se firmar no Chelsea Milan também é outro que se interessa pelo atleta Segundo o portal Sportsmail Os Blues estão dispostos a negociar Ziyech Já que ele não é fundamental no esquema de Thomas Tuchel Após 11 temporadas jogando pelo Leicester City O goleiro Kasper Schmeichel tem um novo clube Ontem ele foi anunciado como o mais novo reforço do Nice Onde assinou um contrato até junho de 2025 De acordo com a imprensa francesa O valor pago pelo goleiro de 35 anos foi de apenas 1 milhão de euros Pois ele já estava entrando no último ano de contrato com a equipe do Leicester O jogador já foi apresentado para a torcida Junto com dois novos contratados Aaron Ramsey e Alexis Bekabeca Para mim o Nice está fazendo uma boa janela de transferências O Kasper Schmeichel é um ótimo goleiro O Aaron Ramsey é um bom meio campista Tudo bem que ele não vinha jogando muito bem pela Juventus Mas pode ser que lá no Nice ele recupere o seu bom futebol O Alexis Bekabeca também é um ótimo jogador com muito potencial E vamos ver se o Nice consegue aí nessa temporada Alguma vaguinha para competições europeias E eu quero saber a sua opinião Vocês acham que o Nice vai dar trabalho lá na Ligue 1 ou não? Bom galera, essa foi mais uma edição do Todd News Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de comentar sobre tudo Bora bater um papo Bora ter uma discussão sadia Tamo junto, valeu Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau